Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Ralei, tá no ar mais um Ralei News. E eu estou impressionado como é que os senhores aí se animam quando a palavra-chave é sorteio. Mano de Deus, a quantidade de pessoa que entrou no meu canal da Twitch e virou sub é surreal. Isso tudo porque eu anunciei esse meu controle, meu controle competitivo, que vai sair com 500 subs. Então são dois agora, meu amigo. Com 400 subs, esse controle de Xbox aqui vai sair. A gente tá com 220 agora. Então é uma corrida para os 500 subs para sair esse controle competitivo. 400 esse controle e 500 subs esse controle. Você que tá do outro lado, cara, usa o seu sub da Amazon Prime lá no meu canal. Os prêmios só vão melhorar e eu ainda tenho a vontade de sortear um Xbox One para quem é sub do meu canal da Twitch. Então acabou esse vídeo. Corre que esse controle competitivo aqui, ó. Isso aqui faz uma diferença, galera. Pode ser de um de vocês, beleza? Bora para a notícia, galera? Dá uma moral pra mim. Clica no joinha e clica no sininho de notificação e ativa todos os vídeos do blog Halé porque aí vocês recebem tudo, tá? Seguinte, senhores. Muita gente me viu jogando Hyperscape lá no Twitch. No Twitch não. Na Twitch, né? Na plataforma Twitch. E é um jogo bem interessante. Por sinal, é um dos jogos mais jogados lá da plataforma. Mas muita gente tava se perguntando quando é que ele iria chegar para o Xbox One, pois seus problemas acabaram porque o jogo tá muito perto de ser lançado. E vai ser de graça, galera. Olha só isso. A Ubisoft anunciou hoje que o Hyperscape, sua mais nova aposta no Battle Royale gratuito, vai ser lançado no Xbox One, PS4 e PC no dia 11 de agosto, juntamente com a primeira temporada chamada The First Beginning. Os jogadores irão desfrutar de novo conteúdo jogável, novos recursos para a extensão Hyperscape e Crowncast e descobrirão aí novas facetas do universo Hyperscape durante a primeira temporada. O Hyperscape tá em Open Beta por enquanto e tá disponível no momento apenas para PC, que vai terminar no dia 3 de agosto. Então, no dia 11 de agosto, o Hyperscape já vai poder ser jogado dentro do Xbox One, tá, galera? Inclusive, após fases exclusivas para o PC, os jogadores do Xbox e PS4 vão ter a oportunidade de jogar o jogo pela primeira vez. Os jogadores do console que desbloquearam ou compraram os itens cosméticos do TechTest ou do Open Beta, jogando as fases no PC ou através do Hyperscape e Crowncast, né, da Twitch, vão ter acesso a todos esses itens ao jogar no console, tá, galera? Inclusive, desde o Hyperscape, suporta um sistema de progresso cruzado em todas as plataformas. Então, tudo o que você jogar em uma plataforma vai ser carregado para outra. Exemplo, ah, eu quero jogar no Xbox, vou pro PC, do PC, PS4 e por aí, vai, beleza? Inclusive, ele vai melhorar suas taxas de quadros no Xbox Series X. Então, baita notícia pra galera que já tá jogando o jogo. Volta pra mim. Senhores, muita gente falou, ah, esse jogo é paia. Cara, eu aprendi uma coisa muito séria, aliás, a vida da gente, a gente vem aprendendo sempre, né, com o Grounded. O primeiro dia que eu joguei o jogo, eu não tava sabendo simplesmente fazer nada e falei, o jogo é uma bosta, é um lixo. Falei mesmo em live. Paguei língua no dia seguinte. Falei, deixa eu dar uma chance aqui pro jogo. Mano, ontem eu joguei o jogo por quase seis horas, velho. Então, é simplesmente sensacional. Inclusive, daqui a pouco, na parte da noite, eu tô ao vivo na Twitch jogando o Grounded. E, galera, se continuar subindo desse jeito o número de subs da Twitch, esse camaradinha, esse camaradinha pode ser de um de vocês. Como é que eu faço pra assinar a Twitch, Léo? Cara, acabou o Halé News. Clica aqui logo abaixo na descrição desse vídeo e você vai clicar em Twitch TV do blog Halé. Daí, você vai clicar em inscrever-se. Léo, eu sou assinante da Amazon Prime, eu consigo usar o sub lá? Consegue. Só vincular a sua conta e por R$ 9,90 você tem um sub de graça todo mês pra dar no canal e ajuda muito. Assim, a gente ganha mais subs e entram mais prêmios da hora pra vocês, tá? No mais, ó, se inscreve aqui no canal, deixa o like, vai agora pra Twitch, se inscreve, vira um sub lá, porque talvez hoje eu solte um jogo de Xbox pra quem é sub. E corre, galera, corre pra gente bater essa nossa meta. Um detalhe que eu queria falar e deixar claro é que esse controle de Xbox vai ser sorteado com 500 subs, esse daqui, porque o outro vai ser com 400, e assim que chegar o meu Wireless Elite 2, tá? Meu Elite 2 que eu adquiri, tá chegando lá da Suíça, então deve demorar uns 30 dias pra chegar. Aí assim que chegar o ganhador, se a gente bater 500, leva esse controle, tá? Deixa o like e corre pra Twitch agora. Tamo junto, aquele abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.